Galera, bom dia! Estamos aqui com o DFV446 Do Vitor Matias Vitor Matias é lá de São José do Norte, Rio Grande do Sul Então vamos lá Silvio, essa caixa contém o carburador DFV446 do meu Jeep que está com o motor Ford Falcon 3.6 argentino Resolvi mandar o carburador que está montado Só teve um curioso que andou mexendo Mas não conseguiu fazer funcionar direito Tem duas peças que tirei para acomodar melhor na caixa NIP de entrada, de gasolina e suporte de cabo de acelerador É, o NIP está ali e aqui é o suporte do afogador Mas vamos lá Tá, beleza Gostaria que quando chegasse me mandasse uma mensagem abaixo Estão meus contatos também Quero ver o vídeo de você mexendo se possível Quanto a praça de entrega eu não sei o que vai fazer O impossível para me entregar o mais rápido possível Gostaria também de receber o orçamento para ver quanto vai ser essa joinha Beleza, meu jovem Então é o seguinte, até o contato aqui do meu amiguinho E agora a gente vai começar a desmontar para ver Que bicho que dá isso aqui Beleza? Valeu Bom galerinha, vamos lá Então estamos aqui com o carburadorzinho do Matias Desmontado Estava tudo travado aqui Para mim tirar algumas peças aqui foi nossa trash A base dele aqui parece que tem borboletas folgadas Tem indícios de ter entrada de ar lá no motor Tá Depois ele vai ter que verificar A calibragem não está certa A calibragem está errada Tá, esse veículo aqui devia trabalhar com uma falta até boa Tá, tá, calibrado aqui para o motor 2.5 E não para o motor 3.6 Ok Então é isso O primeiro passo a gente vai fazer é a manutenção, a limpeza E depois de limpo eu vou ver o que nos aguarda Beleza? Valeu Fala galera Bom Estamos planejando as peças aqui Eu vou até tirar o LED para mostrar melhor para vocês aqui Para vocês terem uma ideia Como é que está torto esse carburador Aguenta aí Vamos lá Bom A base aqui a gente começou a planejar Essa parte E essa parte Tá Aqui está tudo certo Em cima Embaixo a entrada de ar Tampa Estava ridícula Você pode ver que pega só aqui Toda essa parte aqui não pega Toda a parte da frente não pega Pega um cantinho Não pega Pega aqui Tá Aqui atrás não pega Aqui no meio Onde é o circuito de marcha lenta não pega A carcaça Só pegou aqui Aqui no outro cantinho Esse pedaço aqui Até aqui na frente E esse pedaço aqui Totalmente torto o carburador Então eu vou terminar de planejar E daqui a pouquinho eu volto Valeu Bom galera Então está tudo planeado agora Basinha planeada Tampa toda planeada Tá Bem aqui no cantinho Uma diferença muito mínima Eu não vou desgastar mais a tampa Porque já tentaram fazer esse serviço De forma Estranha Tá Planei tudo aqui também Então agora aqui ó Pra vocês terem uma ideia A hora que a gente colocar a junta aqui Vai ser mais pra Tipo assim Falar que colocou Porque Deixa eu alinhar aqui O alinhamento A junta aqui é mais pra juntar as peças mesmo Só Porque Tirou Estava tudo um vão Tá bom Agora vamos dar o banho Que a pouquinho a gente volta Valeu Bom galera Então vamos lá Algumas pecinhas limpas Né Né As hastezinhas que estavam enferrujadas Sem ferrugens Aqui a gente tem a tampa Provavelmente eu vou tirar essa borboleta Mas Vocês lembram o nível de ferrugem da borboleta? Estava trash né Borboleta tá sem sentido Ficar aqui Aqui mesmo porque A porca dela tá espanada Este tá espanado Vou acabar arrancando essa bicha fora aqui Né Aqui a gente tem a carcaça Toda isenta de qualquer tipo de sujeira Belezura Né A gente tem a bazinha aqui também Que tava tudo enferrujada Melhorou um pouquinho Ainda tem os pontão de ferruja Né A gente vai dar um trato também Mas aqui tá o A limpeza prévia do carburador Então agora O Mandando pro Matias As coordenadas Do que tem que ser feito Né E vamos aguardar o retorno dele Hoje é véspera de Viagem Amanhã tô saindo de madrugada Pra Águas de Lindóia Então só segunda-feira que vem Beleza? Tamo juntos Valeu Bom galerinha Então agora a gente vai continuar A saga do DFV446 Né Vamos começar a fazer as montagens aqui O bichão tá numa Falcon 3.6 Né Um Jeep Ford Falcon 3.6 É Coisa linda de Deus Agora a gente vai acertar Já peguei umas pecinhas novas aqui Estão injetor novo Umas juntinhas E vamos fazer a montagem do bichão aqui Fazendo as correções Beleza? Valeu Até daqui a pouco Fala galera Enfim Terminado O carburadorzinho do Vitor Matias Lá de Rio É De São José do Norte Rio Grandosulte É Meu querido povo gaúcho Então tá aqui ó Tá num Jeep Esse carburador Com motorzinho Falcon Tá E Da forma que tinham feito aqui Não ia funcionar mesmo É Tinha muita entrada de ar Entre tampa e carcaça Uma entrada de ar violentíssima Tinha entrada de ar Entre base e carcaça Tá Já tava tudo voltado O batente da marcha lenta Mesmo a parte de eixo aqui Tinha razoavelmente boa E Alguns pontos entupidos Calibração errada Né Então a gente fez aqui A montagem correta Inclusive coloquei uma agulha nova Da DS Ele tinha colocado uma agulha aqui Essa agulha tá limpa Tal Né Uma agulha de Vitor Então deixa eu deixar claro pra vocês Uma coisa aqui A agulha do 446 Ela não vai a esfera Que nem tá aqui Essa agulha aqui É uma adaptação Né Do CHT Tá Usada No 446 Então isso aqui Não funciona mesmo Tá A agulha do 446 Ela não tem esfera na ponta Ela é rígida Tá bom Injetor aqui Apesar de não tá tão ruim Eu já aproveitei E já pus um novo também Tá Aqui a gente trocou todas as juntas Plainou Fiz todas as regulagens internas Tudo bonitinho Tudo certinho E a única coisa aqui Que não fiz Foi o seguinte Esse carburador Ele vai uma peça aqui na frente Na onde segura Uma mola Essa peça vem até aqui E a mola Vem daqui Até na peça Tinha chegado aqui Com umas gambiarra velha Uns negócios loucos aqui Né E Não fica bom de jeito nenhum Eu não sei Como que ele tá fazendo lá Eu não sei se em algum lugar Ele tá pôndo uma mola Aqui pra voltar No Em algum ponto ali Do coletor Algum negócio assim Então É Isso aqui depois Ele se vira lá E vê o que que tá acontecendo Eu até tentei falar com ele hoje E tal Né E não consegui Depois eu vou até falar Pra ver Aqui também A borboleta do afogador Ela tava criando Uma turbulência muito grande Na hora que aspira Pelo fato desse motor aqui Ser um pouco diferenciado Então a gente arrancou A borboleta do afogador Aqui pra dar um Um pazinho mais da hora Né E é isso aí Ó Você curtiu O lancezinho aqui? Quer enviar o seu carburador Pra gente deixar desse jeito aqui? 17-3235-3565 Olha o tanto de pancada Que tinham dado aqui Nesse carburador Tadinho dele Né Ou então Manda e-mail Pra silviocarburadores Arroba gmail.com Tá Silvio Carburadores Tá em São José do Rio Preto Estado de São Paulo Super dica pra vocês Aqui ó Esse carburador Bigete Ele trabalha com duas agulhas De afinação O que que você tem que fazer Quando você quiser Regular um carburador desse Você fecha as duas agulhas Até o final Aí você abre Mais ou menos Duas voltas Uma Duas Uma Duas Da partida Tá afogando? Abre mais uma volta Mais uma volta Ficou legal? Abre mais uma volta Abre uma volta Começou a chacoalhar o motor Cheirar a gasolina Fecha uma volta Fecha uma volta Ainda tá balançando Fecha meia volta Fecha meia volta Tudo que você fizer nessa Você faz nessa também O grande erro das pessoas Quando vão regular o objeto É o que? Pegar uma agulha de afinação E ir fechando E deixar a outra sem fazer nada Aí o que que acontece? O carro vai querer morrer E volta Então aí você deixa um canal Pobre E um canal rico Tá E aqui apesar de ser um mono O carburador mono Porém bigete Ele tem dois canais De progressão Se você fechar demais Uma agulha E deixar demais Aberta outra agulha Você vai conseguir Ao mesmo tempo O excesso e falta Isso vai prejudicar Quando você tá andando Com o pé relado Devagarzinho O carro vai dando Soquinho Vai dando aquelas Fisgadinhas Tá Na hora que você pisa De uma vez O carro dá uma engolidinha Na alta não dá diferença Nenhuma Aqui é o seguinte Circuito de progressão Tá Circuito de progressão Ele vai aparecer Na hora que eu começar A abrir a borboleta Aqui ó Ó São esses Esses furinhos Que ficam debaixo Do furo da agulha De afinação Então aqui tá Na marcha lenta Na hora que você Começa a abrir Você pode ver Que começa a aparecer Dois furinhos ali Um de cada lado Tá Então é o seguinte Esses furinhos Que aparecem São os primeiros Canais de circuito De progressão Depois aparece Mais dois E depois aparece Mais um furinho Ok O que que acontece Você tem que deixar Sempre super ajustado Essas agulhas Porque elas que controlam O circuito Enriquecimento de lenta E também De quebra Controlam O circuito de progressão De certa forma Ok Então é isso aí Tamo junto Se você gostou Da explicação Deixa seu like Eu agradeço muito E até o próximo serviço Tomara que o Victor Fique satisfeito E um forte abraço Para o meu povo gaúcho Até na próxima Tchau, tchau